Só para traduzir as palavras do presidente e as palavras do Renato, o Renato quer e o Romildo não quer o Diego Souza. Bom, quem manda um clube a contagem presidencialista, né? Mas o Tardelli foi assim também, o presidente não queria e o Tardelli acabou vindo. É por isso que eu estou usando o exemplo. O presidente citou que o Diego Souza jogou no Grêmio. Parabéns, presidente, em 2007. Nós estamos em 2020. O Diego Souza não jogou, ele não conseguiu resolver o problema do esporte Recife. Ele não conseguiu resolver o problema do Botafogo. O César disse que o Lucas Silva está do tamanho dele, o Diego Souza está quase do meu tamanho. Então não é nada contra o jogador, só que os desenhos que estão sendo traçados... Eu vou dar uma dica, já que o Grêmio perdeu agora o Jeromel, que tem que ir para a cirurgia, o Grêmio podia contratar o Baidek. Jogou no Grêmio também, é zagueiro, é campeão. Podia jogar campeão no mundo. Contrata o Baidek. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês, estou aqui analisando, ouvi a opinião do Beneguete, do JB, do Bagé. Digo o seguinte, é uma grande estratégia de marketing do Grêmio. Opa! De marketing. É, então, ligaram para o Beto Carvalho. Bota o Thiago Neves, vem a repercussão. Não foi boa a repercussão, vamos botar o nome de um pior. Diego Souza. Todo mundo direcionou tudo para o Diego Souza, chega o Thiago Neves. Não, o Thiago Neves é melhor que o Diego Souza. Estratégia... É, jogadores diferentes e de posições diferentes. O Diego Souza nem joga mais nessa posição do meio. Eu me refiro à estratégia, o Grêmio foi brilhante. É só um enganabobo, né? Do ponto de vista estratégia. É, só um enganabobo. Indica o Diego Souza agora, ninguém mais fala no Thiago Neves. Chega o Thiago Neves, mas não chega o Diego Souza. Quarta-feira, hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro. Sabe até quando vai durar essa estratégia de marketing brilhante, proposta ou explicada pelo César? Até domingo, quatro da tarde. Aí, domingo, quatro da tarde, se o Thiago Neves ou o Diego Souza, se eles não forem bem, acabou, cara. É, me desculpa, eu sei que isso existe, não sou bobo. É óbvio que eu estou fazendo uma grande brincadeira, né? Não, não, mas isso existe. Uma vez o presidente Odoni vazou o nome do Cuca para sondar. O Bajar trabalhava comigo numa rádio aqui de Porto Alegre e a gente sabe disso. Eu não falo para sondar, eu falo que o Grêmio claramente... Isso aconteceu ou não aconteceu? Vamos lá. Largaram o nome do Cuca. Alguém tem que dizer para o Renato que o Renato não pode montar agora o time dele que ele joga lá nas areias de Ipanema do futebol aí. Ah, ontem tem uma parte... Não dá, um é vizinho, outro é amigo, outro jogou no Grêmio. Essa parte... O Diego Souza jogou em 2007 no Grêmio e o Thiago Neves jogou com o Renato na final da Libertadores no Fluminense em 2008. Tem uma parte da entrevista ontem, Meneghete. Tem uma parte da entrevista ontem que é lamentável do ponto de vista de estruturação, de profissionalismo. Quando o Renato diz o Thiago Neves é meu vizinho... É, é verdade. É um negócio assim que chega a dar urticária no cabelo. É um negócio, cara, não tem nada a ver com esse vizinho. Até porque não interessa, né? É meu vizinho de condomínio. Não interessa isso, não interessa pro bem e pro mal. Porque eu acho que o Thiago Neves é um baita jogadora, mas eu acho que ele não precisa dele.